Música Já que começamos a falar de add-ons que mexem nas texturas do simulador no vídeo anterior, precisamos continuar a falar disso neste vídeo também. É que, essencialmente, a série FTX Global da Orbix mexe nas texturas de solo. Mas e nas de céu, mar e nos aeroportos? Quem faz isso? A resposta é Hex Sky Force 3D. Mais um add-on que considero essencial para quem for usar FSX e Prepared. Hex Sky Force 3D é a versão mais recente desse add-on, considerando que esse vídeo foi produzido no fim de janeiro de 2019 e que é produzido pela Hex Game Studios, que tem vários outros add-ons interessantes também no seu catálogo. O Sky Force 3D está para o céu do simulador, assim como o FTX Global Vector está para o solo. É uma transformação de encher os olhos. As cores do céu nas várias horas do dia, os tipos, formatos e movimentos das nuvens, os efeitos de chuva e raios, as cores do amanhecer, do entardecer, do sol ao longo das horas do dia, da lua ao longo da noite, As cores do mar, as formas das ondas, as cores e os tipos de asfalto e do concreto nas pistas dos aeroportos, se elas têm ou não rachaduras, se elas têm ou não marcas de pneus, são tantas as modificações que o Hex Sky Force 3D proporciona ao visual do simulador que fica até difícil de citar todas. Mais difícil ainda, porque os vários conjuntos de texturas podem ser combinados de inúmeras formas. São mais de 20 gigabytes de texturas. Você tem lá 20, 25 conjuntos de nuvens com mais de 3 mil modelos baseados em nuvens reais, uns 15 conjuntos de asfalto, mais uns 10 conjuntos de texturas para o mar, mais um monte de conjuntos de textura para o sol, para o entardecer, o amanhecer, e por aí vai. Então, imagine a quantidade e a variedade de situações que você pode inserir no seu simulador. Basta ter criatividade, tempo e paciência para criar o seu tema ou os seus temas personalizados. O Hex Sky Force 3D traz também ferramentas extras, dentre elas um motor meteorológico que coloca dentro do simulador a meteorologia real do momento do seu voo. Tem mapa interativo para você acompanhar a evolução do seu voo. Tem também a possibilidade de compartilhamento de temas com outros usuários do add-on. Eu gosto muito dessa função porque reduz o tempo de configuração. É só escolher os temas mais bem avaliados pela comunidade e instalar no simulador. O Hex Sky Force 3D está à venda na loja virtual da Hex por quase 45 dólares e em outras lojas virtuais especializadas em produtos para aviação virtual. Mas eu recomendo comprar na loja oficial mesmo. Com isso, de vez em quando, você ganha uns cupons de desconto para novas compras do catálogo Hex. O add-on é compatível com o FSX Steam Edition e com todas as versões do Prepared que foram lançadas até a publicação deste vídeo no fim de janeiro de 2019. Legenda por Sônia Ruberti